Há 30 anos, a AIDS era sinônimo de morte. Não existia tratamento para a AIDS. E a única maneira de manter viva a memória das vítimas da doença era por meio de homenagens. Mas a esperança não podia acabar. Foi criado, então, o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E a partir daí, começou uma grande caminhada pela vida. Hoje, é possível viver com HIV. A AIDS ainda existe. Mas a luta contra a doença renasce cada dia mais forte. Que venham mais avanços para prevenção, diagnóstico e tratamento em direção à tão sonhada cura. E que acabem de vez todas as formas de preconceito. Nós somos muito maiores que o vírus. 30 anos do Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Uma bandeira de histórias e conquistas.